Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no clube da ABB em Gurupi, onde estava rolando agora a pouco como vocês viram demais o Fute Mesa, né? Uma variaçãozinha do futebol, que é de bola suspensa. Meninos, o que é que pode, o que é que não pode? Como é a pontuação? Diz aí pra gente. A regra é simples. Saque com a mão ou com a cabeça. São três toques, como a regra do futebol e vôlei. E pode tudo, entendeu? Recepcionou pra cima, atacou na mesa. Só não pode bater na quina da mesa e ir pra baixo. Tem que subir pra cima. Uma bola rolar, né? Uma bola rodada na mesa, ela não pode. E nem dois toques. Pra baixo, só pique, né? Pra baixo, só pique, né?